Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, vamos lá então votar no FIFA 14 de PS2, beleza? Estamos em sexto lugar ali, a tabela né, vou falar nisso, vamos dar uma olhada aqui na tabela, ver como é que tá. Opa, não é aqui, perdão. Queria ver qual posição que a gente tá, não, a gente tá lá em sexto, né, mas quer ver ali como é que tá a tabela, pra ver quem tem o primeiro. Ah sim, ou vitória né. É, brasileiro não foi igual de verdade, todo mundo grudado né, velho. De primeiro a décimo, todo mundo grudado. Nossa, de primeiro a décimo, só tem 5 pontos de diferença, cara. Deixa eu ver quem é o Copa do Brasil, deixa eu ver quanto a gente vai jogar logo. Ah sim, entendi. Entendi, entendi. Beleza então, cara. Bom galera, botei aqui em NTSC, né, eu fiz como vocês pediram, lá pra selecionar idioma. Eu botei, eu pressionei triângulo e X, cara, deu certo. Mas eu não sei se vai diminuir a claridade, né, isso que eu tô mais curioso pra saber. Tomara que sim, cara, tomara que sim, né. Eu espero que sim, cara, porque eu tô doido pra jogar esse direito, cara. Porque a parte que a gente me preocupa é a parte das perguntas e respostas, velho. Aquela parte lá, né. E quero saber se aquilo vai melhorar, velho. Espero que sim, cara, porque é muito ruim ficar a tela clara, né, velho. Nem que teve só uma diminuída no vídeo, tá ligado, mas não precisa ser tudo não. Mas é só pra gente dar uma curtida aí no game todo, porque é muito chato. Vou colocar a tela bem clara, né. Mas vamo lá então, cara. Eu consigo botar pra aí no TSC, 60 FPS, até com uns traços ali embaixo, ó. Mas não dá nada não. Ah, só não é que aconteceu mesmo? Vamo lá. Para o tio então, velho. Viu, contra o Internacional aí. Olha! Já? É isso, hein. Leandro Damião. Um inscrito também pediu pra... Pra eu contratar o Everton Ribeiro. Então eu vou contratar então, cara. Mas eu preciso dar uma olhada lá primeiro nele, pra ver como é que tá, né. Como é que são as configurações dele. É, vou dar uma olhada nele lá pra ver como é que ele... A minha habilidade dele e tal. Mas existe até como me enviar o olheiro pra quem você quiser. Eu não tô ligado, não lembro muito desse... Nessa parte de contratação, não. Mas acho que tem como mandar o olheiro pra quem tu quiser, não, cara. Só acho. Ó, Gabriel. Marcelo Moreno. Ah! O cara conseguiu tirar ainda. Boa. Gabriel passou. Droga, velho. Tá bom, tá bom. Bom chute. Boa jogada também. Vamos lá, Gabriel. Rafinha é mesmo baixinho? Droga, hein. Gabriel. Gabriel, nossa. Gabriel, nossa. Batei erradaço, velho. É, esquerda também não dá, né, velho. Peça em uma conclusão. Peça em uma conclusão. É desgrande narrador, né, velho. Comentarista. Olha, que isso. Tô rindo aqui do narrador. Diego Forlan, que bateu com tudo ali, velho. Nada de Rodriguinhos. Nada de enrolação. Nada de Rodriguinhos. Eu fiquei rindo cada dia, velho. Vai, ah, mano. Muito na frente. Caraca, hein. Vamos lá, Rafinha. Sou mais tu, Rafinha. Sou mais tu, Rafinha. Sou mais tu, Rafinha. Sou mais tu, Rafinha. Tá lá, mano. Jogando a velocidade, ninguém pega não, hein. Boa, mano. 68 minutos, finalmente. Melhor jogador do time, hein. Rafinha. Comprovado. Jogando a velocidade, ninguém pega mais não. Tá lá. Bateu a rasteirinha. 1x0 pra nós. Não. Não. Não, velho. Tira daí. Boa. Complicado. Se passar do último zagueiro, já era. Vai, Rafinha. Tá aqui mesmo. O goleiro bobiota lá, mano. Gabriel ainda. Vai, Rafinha, não. Uma golaça, velho. Olha lá, mano. O goleiro quase pegou ainda. Olha ali, ó. Boa que caiu no chão ainda. Olha lá. Olha lá, sim. Nossa, que curva. O goleiro quase pegou. 2x0 fora de casa em cima do internacional aí. O goleiro bobiou, tomou, cara. Eu sabia que ia dar merda se eles precisasse pegar. Essa defesa é admirável. Toma. Toma. Ah, quase foi o terceiro. Vai. Rafinha tá passando. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ah, mano. Mano. Ah, mano. O maneiro é que o do FIFA, eles parece que quando estão perdendo mesmo, eles ficam desacordados, tá ligado? Eles ficam muito desanimados pra jogar, velho. Aí fica muito mais fácil pra tu fazer gol. No máximo contra-ataque. Tá lá, velho. 3x0, mais um 3x0 aí. Você é doido, hein? Só por Deus, hein, irmão. Tá lá. 3x0 e terminou a partida, galera. Facinho, hein? Boa. Isso aí, time. Agora quer saber como é que tá a tela, velho. Como é que tá a tela ali? A parte branca. Né? É isso que eu quero saber, velho. Beleza, evolução aí. Eu acho que não melhorou ainda, cara, mas... Vamos torcer pra que sim, né, velho. Ganhei mais 50 pontos aí, de forma... Ah, não vai ter pergunta, né? Eu acho. Ah, não vai ter, não. Eu teria mostrado já. Beleza, galera. Eu voltei aqui. Meu irmão tinha chegado aqui. Vamos lá, então, velho. O Grêmio ganhou de 5x2 no Criciúma aí. Fecha que o Mineiro ganhou de 3x1. E o Coritiba ganhou de... 5x2, velho. É. Altos resultados aí. Jogo importante. O jogo... Isso é vizinha frente ao Vasco da Gama. É um encontro de grande prestígio, portanto, não me deixe mal. Beleza, então... A direção está feliz, mas com a evolução do atual... E... 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 Vamos lá, então, velho. Daqui a pouco vai ter jogo contra o Vasco aí, então, cara. Mas primeiro vamos jogar contra o Vitória, beleza? Vitória acho que é o líder ainda, né? Se par, nem ver se ganhou ou perdeu. Já, já vamos ver. Ah, se bem que tem a tabela ali embaixo, né? Mas vai demorar pra chegar no primeiro, então vamos lá. Vamos ver como é que está a tabela direitinho, beleza? Seguinte subiu pra segundo, cara. Ah, não. Vitória tem terceiro, né? Ok, então. Vamos ver quem está em primeiro. Beleza, o Grêmio está em primeiro com 13 pontos. Apenas um ponto na nossa frente. Vamos lá, então, velho. Partiu aí. Rafinha. Rafinha bateu, o pé esquerdo, mas... Deu certo, cara. O Gabriel de primeira. Caraca, hein. O Pássio Léo Moura, velho. O Marcelo Moreno. Ah, ninguém pra sobra, cara. Mas difícil, hein. Puta, era difícil mesmo, cara. Eu lembro. O Marcelo Moreno. Nossa. Nem pra incomodar, velho. É disso, grande técnico. O técnico, o narrador. Ah, cara. Se tivesse impedido, hein. É errado, do mesmo jeito. Caraca. Um milímetro só, cara. Não, velho. Não. Tomamos, velho. Max Biancucci. Caraca, hein. E não faz toma. Acabou o primeiro tempo. O Arbitro Pita é o final da primeira parte. Olá, Rafinha. Vai, Marcelo Moreno. Mentira, velho. Como assim? Ah, como que errei é assim? Os jogadores olham para o árbitro. Ele assinala ponta. Pé de canto. Rafinha de primeira. Nossa. Caraca, hein. Vai lá. Expressão, hein. Faz pressão. Falta. Boa. Vai, Chicão. Chicão, hein. Ah, a trave, cara. Trave no... A barreira. Aí. Cáceres. Nossa. Vai ter o Rui Radazzo. Em cima do goleiro, mano. Tá uma pressão do caramba, velho. Vamos lá. Agora o goleiro já acabou com o palhaçado. Nossa, confusão, velho. Falta. Agora vai, Chicão. Tá lá, mano. Golaço. De falta. Chicão. Boa. Isso aí. Agora a gente enche do muito, cara. Quanto mais enche, menos isola. De baixo, mais reto, né. Agora enche menos, eu botei pra cima. E tá lá, velho. Golaço do Chicão, hein. Assim como no primeiro episódio. Acho que foi útil, né, cara. Deixar ele como titular. Não sabe bater a foto, mas ele é bom zagueiro também. Falta. Boa. Mais uma foto, velho. Chicão tá muito forte hoje, hein. Tendo a oportunidade de se virar o jogo. Mais uma, mano. Tá lá, mano. Caraca, virada com gols de falta, mano. Mas eles palmou, mas não aguentou. Do mesmo lugar, hein. Do primeiro gol de falta do episódio 1. E tá lá, velho. Doisão. De virada, hein. O Deu Chicão. Aí sim, hein. Merecemos, né, cara. Foi essa pressão toda. O jogo todo foi uma pressão. Poxa, pelo menos no segundo tempo. Em cima deles, né. Então, velho. Tinha jeito, cara. Tinha que virar esse jogo. Ó, no finalzinho. Os caras buscando, ó. O dobro do goleiro. Tá tranquilo. Pisão na bola pra acabar o jogo. Típico, né, velho. Tá lá. Dois a um virada em cima da vitória aí. Com dois gols de falta, velho. Que isso, hein. Chicão brincou, mano. Tá lá. Merecemos, né, cara. Ó, rapinha, hein. Fica incrível, cara. Vamos lá, então. Continuar aí, né. Tô curioso pra saber a quantos negócios da tela ficar claros, hein. Espero que não fique. Mas vamos lá. Beleza, evolução dos jogadores aí. Mais 50 pontos. Fama. Vamos lá. 175 mil de lucro. Beleza. Deixa eu ver. Quem tá em primeiro é o Grêmio, né. O Grêmio ganha de 3 a 1 ainda, né. Tá, ainda estou tomando a cola com o ponto deles. E não teve pergunta, velho. Mas vamos lá agora. O clássico em cima do Vasco aí. O clássico carioca, mano. Aí sim, hein. Vamos lá, então. Beleza. Então vamos lá, então. O clássico agora contra o Vasco. Partiu, velho. Ver se tem alguma coisa pra fazer antes. Não, não, não. Beleza. Então vamos lá. Só vamos, fi. Só vamos que vamos. Deixa eu ver se tem que gerir alguma coisa, não. Eu tô dando um bom descanso aí no espaço, no calendário. Então vamos lá, cara. Vamos lá. O que você faz assim, ó. Creio que sim, né. Só o Vasco, né, cara. Sem clubismo, galera. Mas agora é o máximo que você faz assim porque o Vasco não é... tanta coisa assim, né. Olha só. Parece um... Tá aqui mesmo o nome daquele estado? São Januário, né. Parece um Eusão Januário, velho. Vamos lá. Partiu. O clássico contra o Vasco. Beleza. Boa, Rafinha. Nossa, irmão. Eu tô tudo cagado, cara. Rafinha faz mais gol sem ângulo do que com ângulo, né. A sala morena. Ah, mano. Monta de gente. Caraca. Ah, juiz. O que eu fiz, mano? Ah, batu na mão do cara. Sem intenção, pô, né. Qualquer... Um que a gente não fez na qualquer mão, cara. Não é... Não é só com mão com intenção e sem intenção, não. Onde tá fazendo aquela... O jogado com a Rafinha, então, velho? Ah, não deu, velho. Não dublei. Ah, mas é nossa, ainda. Acabou já. Beleza, então, cara. Vamos lá. Segundo tempo. Vamos lá, Luiz Antônio. Gabriel daqui mesmo. Nossa, demorou demais. Bater. Rafinha daqui. Nossa, sem ângulo. Na minha lua não dá pra fazer gol, cara. Não, sim. Boa. Boa. Fez a finta. Tá lá, golaço. Não é pedalada pra cima do cara ainda que você não driblar, velho. Ha, ha. Você é doido, hein. Não vai mostrar o replay, velho. Deixa eu ver se eu vou mostrar. Ah, não vai mostrar. Já mostra ele partindo pra cima já, né. Mas tem uma pedalada lá, cara. Volta o vídeo pra vocês verem. Nossa, muito da hora, hein. Tá lá. Um a zero em cima do Vasco. Olha, olha. Passou, Gabriel. Passou, velho. Tá lá, mais um. Na trave. Não. Que jogada, cara. Em pôr geral, tá bom. Caraca, hein. O Gabriel tá insano nessa partida aqui, velho. Tá com raiva do Vasco. Boa. Boa. Aff. Caraca, muito difícil, mano. Boa jogada da defesa. Olha, falta. Rebaixou Luiz Antônio, cara. Vamos lá, então. Quem vai bater a falta. Beleza. Chegando aqui mesmo, mas... Daqui não tem como, né, cara. Rafinha. Vai, Rafinha. Ah, cara. Vamos afastar momentaneamente o frigo. Droga, hein, velho. Ah, Rafinha. Gabriel, sei lá quem seja. Ah... Tá bom, tá bom, tá bom. Posso já acabar isso daí logo. E ganhamos mais uma. Três vitórias consecutivas. Aí sim, hein. Ha, ha. Tá lá. Boa. Jogar assim, gostei. Beleza. Aí está o... Estatística da partida. Beleza. Mais pontos de fama aí. Estamos com 800 já. 80 pontos de fama ganho já. Beleza. Menos 65k de lucro. Beleza. E o... Grêmio ganha de 2x1, né, cara. Nossa, o louco PS2 está insano, hein. Jogando com o Grêmio ali, ó. Só ganhando, velho. Parabéns pelos últimos resultados. Valeu. Viu? Vocês queriam vitória contra o Vasco? Ganhamos, velho. Ih, acho que não vai ficar claro não, hein. Ha, ha. Só acho que não vai ficar claro, hein. Olha só como é que está. Está bem da hora, velho. Facilha de ler. Vitória fantástica. Festejo após vitória contra o rival. É isso aí, mano. Bom, galera. Tem isso aí. Hum, próximo jogo contra o The Game, então, cara. Ha, ha. Bom, galera. Tem isso aí. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e o seu favorito. Isso ajuda bastante, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou. E até a próxima. Mano tem um estrelato, hein. E é isso aí. É nóis. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Até mais. É nóis.